Jesus acolhe a nossa oração neste exercício de piedade. Esta subida é sempre gratificante porque tem o significado espiritual. Nós subimos do mundo para a harmonia do alto com Jesus Cristo na Basílica e percorrendo os passos da Via Sacra, meditamos os passos da Paixão de Jesus no sentido de que, como Deus em Jesus, seu Filho, tomou parte nos nossos sofrimentos, nós seguindo os passos de Jesus também participamos nos seus sofrimentos com toda a humanidade. Este ano a primeira Via Sacra é coordenada pelas paróquias de São Pedro X e de Tenões que animam os cânticos e também participam nas leituras e nas meditações de cada Via Sacra, tendo por cenário cada capela, aqui do Escador e começando aqui no Pórtico até à Basílica, a Via Sacra final, com o cenário da Paixão de Jesus e a Eucaristia, o símbolo da Ressurreição. A ação. Maria é missionária.